Cadê o Renãozinho? Olha o homem! Irmão! Look das homens. Vamos ver o videozinho do Calvo. Olha o shape. O moleque ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Caralho! Do canal. É o seguinte, irmão. Caralho! Conseguimos finalmente. Concluímos, ganhamos o campeonato. Esse troféu aqui foi top 1 de 1, só tinha eu. Esse aqui também foi top 1 de 1. Três aqui top 1 de 1, porque só tinha eu. Que é isso, Renan? Concluímos, ganhamos o campeonato. Esse troféu aqui foi top 1 de 1, só tinha eu. Esse aqui também top 1 de 1. Bravo! Esse aqui top 1 de 1, porque só tinha eu. Caralho! Qual de campeonato é esse, irmão? Faltou o atleta. Esse aqui foi top 1 de 2. Não, esse aqui foi top 1 de 2. Esse aqui foi top 1 de 3. Top 1 de 3 também. E o overall, que eu acho que tinha 6 ou 7 atletas. Caralho, bravo! Quando você ganha um monte de categoria, e aí você vai disputar com com todo mundo que ganha todas as categorias. Junta pra saber quem é o melhor. Então a gente ganhou. Caralho! E ganhei top 2 de 2. só tinha eu, cara, do Men's Quizy. Mano, muito obrigado. A gente encerrou essa participação. O cara cheio de bonequinho de homem forte. Viadão, né, mano? Entendeu? Agradeço a todos vocês que... Vai levar a mina pra casa? Cheio de bonequinho músculo. Qual foi, né? Acreditaram em mim. Entendeu? Fiquei muito emocionado. Cara, pra mim... Eu me dediquei muito. Isso treinando em casa na Live Infinita e fazendo cardio com vocês ali na bike, assistindo Dragon Ball. Mano, isso aí vai ser uma experiência única. Eu tô com saudade pra caralho. Pega o homem, tá? Tô com saudade de fazer isso. Entendeu? Mas agora eu vou dar uma pausa. Segunda-feira eu já volto pra Live Infinita. E aí eu não vou ficar me esforçando muito mais agora porque eu não vou mais... Valeu, Paulinho! ...campeonato, entendeu? Rapaziada, muito obrigado. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por seguir a Live Infinita, tá? Vou voltar com mais força do que antes. Bravo, bravo. Dormirinhos dessa vez. Bravo, bravo. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. Ó. Parabéns aí, Renoplay. Aqui, mano. Parabéns aí, moleque. Se dedicou. Conseguiu. Finalmente. E ganhou... Esse aqui, que é o do meio, ele ganhou de cinco malucos que estavam brabo também. Então, rapaziada, parabéns aí. Vocês são brabo. Ok? Abortem a missão de... derrubar o canal lá, tá bom? Ganhamos. É isso, meu nobre. Felicidades. Só o ouro. Só o ouro, rapaziada. É isso aí. Obrigado.